Olha que estacionamento legal É pra carros que você Coloca na tomada Então aqui tem um desenho de uma tomada Que tem tipo um totem Que coloca na tomada Aqui é da Melita Olha que legal É isso que você coloca aqui E ali está o carro Está sendo abastecido Então aqui tem um desenho de um desenho de uma tomada